Eu queria saber como que esse câmbio e a queda nos preços das ações americanas, se dá para ir para dizer que estamos talvez numa janela de oportunidade para quem quer investir fora do Brasil? Exato, Paulo. Perdão que hoje me engasgou aqui. A gente montou um material na Avenue aqui exatamente para chamar atenção a isso, dessa janela de oportunidade. Por quê? O que está acontecendo? A gente vê o índice de volatilidade que mede o risco do mercado, o medo do mercado, as incertezas do mercado, está em um patamar relativamente baixo. Subiu recentemente por conta da inflação aqui nos Estados Unidos, mas está em um patamar relativamente baixo, historicamente olhando. Quando a gente vai para o índice de commodities, elas estão lá nas máximas. Deve uma correçãozinha recentemente, mas estão lá muito perto das máximas. Ou seja, você tem baixo risco e preços de commodities bastante altos. Isso é muito bom para o Brasil. Ou seja, você tem menos aversão a risco, os investidores estão um pouco avessos a risco, estão querendo tomar risco. As commodities estão nas máximas históricas. As bolsas americanas também estavam nas máximas históricas. Então, o investidor pensa o seguinte, bom, é hora de investir um pouco no Brasil, é hora de correr um pouco o risco do Brasil. E isso tem ajudado o câmbio a sair dos 5,80 para os 5,20 e poucos. Isso, o que eu quero dizer com janela de oportunidade? Bom, do lado político, as coisas parecem ter acalmado um pouco. A gente sempre tem notícia, notícia do CPI aqui, o Bolsonaro falou uma coisa ali e tal, mas em termos de noticiário político, parece ter acalmado um pouco. A vacinação veio ocorrendo no Brasil, índice das commodities nas altas, a Bolsa Brasileira inclusive refletiu isso. Então, por que a gente fala de janela de oportunidade? Porque você está num momento muito positivo ali para o real, para a moeda brasileira, lembrando que os fundamentos da economia brasileira ainda não se alteraram tão significativamente assim, a gente não fez reformas importantes, ano que vem tem eleição, a gente ainda tem que vacinar, a gente ainda está vacinando, a gente ainda não reabriu a economia, então a gente ainda tem diversos riscos, mas mesmo com esses riscos, a gente viu o dólar cair pelo menos uns 10%. Pode cair mais? Sempre pode, obviamente. Mas em compensação você pega dólar em queda, e quando você vai para o mercado americano, várias ações também sofreram, tiveram quedas recentes. Então, para quem reclamava que a Bolsa Americana estava nas máximas históricas, já não está mais, ela sofreu um pouco. Para quem reclamava que o dólar estava muito caro, já não está mais. Então, assim, para quem esperava algumas coisas para acontecer para investir no exterior, não tem mais o que esperar. Por isso que a gente fala de janela de oportunidade. A economia americana está indo muito bem, continua, pega diversos indicadores, mostram ainda bastante pujança da economia, já fez pico, é verdade, teve os estímulos, os cheques, fez, a economia fez aquele pico, começa a desacelerar, mas ainda assim, num pace de crescimento, de reabertura da economia. Então, você pega a economia reabrindo, preços dos ativos já deram uma corrigida, e o câmbio mais favorável, por isso que a gente fala de janela de oportunidade.